Olá, meu nome é Maria Heloísa, eu sou ex-aluna do Colégio Santa Mônica de Bom Sucesso e passei em letras na UFRJ. Meu nome é Jonathan Luiz, eu sou ex-aluna do Colégio Santa Mônica e passei em primeiro lugar para física na UFRJ. Olá, meu nome é Vitor Hugo, eu sou ex-aluna do Colégio Santa Mônica da Unidade Bom Sucesso e passei para ciências sociais na Unirico. Eu sou a Monique Nunes Assumpção, fui aprovada para o curso de ciências biológicas em segundo lugar para o Instituto Federal do Rio de Janeiro e sou ex-aluna do Colégio Santa Mônica da Unidade Bom Sucesso. Oi, eu sou a Ariel, ex-aluna do Colégio Santa Mônica e eu passei para matemática na UFRJ e para ADM na Estácio. Eu estudei no Santa Mônica do sétimo ano até o pré-vestibular. Eu entrei no Santa Mônica no nono ano, fiz a prova a partir de colégio público e passei e desde daí eu estou no Colégio Santa Mônica até o pré-vestibular. Eu entrei no Santa Mônica no sétimo ano, fiz uma prova, passei, segui até o pré-vestibular. Em 2009, aos meus cinco anos, eu iniciei os estudos na Unidade da Maré e no sexto ano eu ganhei uma bolsa para vir para cá, para dar de bom sucesso e fiquei até o pré-vestibular. Eu comecei a estudar no Santa Mônica em 2009, quando eu tinha cinco anos, na Unidade da Maré. No meu quinto ano eu vim para a Unidade Bom Sucesso para poder fazer o sexto ano como bolsista. O Colégio Santa Mônica sempre influenciou a gente a estudar muito. Manhã e tarde, dentro do colégio, estudando. Aos finais de semana fazendo simulado, tudo isso é um diferencial na metodologia do Colégio Santa Mônica. Você tem simulado quase todo final de semana. E tomar todo esse cuidado de ver os detalhes, a gente está sempre atento às perguntas. De estar ali e falar, caraca, eu tenho que fazer o meu melhor, me preparei. Esses 12 anos inteiros com o Colégio Santa Mônica para eu estar aqui nesse momento e dar o meu melhor. Na semana da prova, a gente teve conversas com professores, a gente teve palestras. A gente fala muito sobre o dia da prova do Enem, mas a realidade é que não tem muito o dia da prova. Todos os dias antes é como se fosse o dia da prova. É estudar tudo, não só aquilo que você mais gosta. Você não teme aquilo que você conhece. Minha namorada me ligou e falou, você foi aprovado em primeiro lugar em física. Não é só uma aprovação, é uma superação, porque nem eu achei que eu aguentaria tudo que eu passei. Eu quero muito agradecer a Santa Mônica, principalmente pela oportunidade que eles deram para moradores da Maré, porque o ensino é de qualidade e é diferenciado. E faz com que os alunos sempre consigam entrar nas faculdades. Eu agradeço muito os profissionais do colégio, porque foram quem sempre estava ali para nos ouvir. Eu gostaria de parabenizar todos os alunos pela vitória, pelo sucesso. Eu gostaria de parabenizar tanto o empenho dos alunos quanto dos professores. E o fruto estamos colhendo agora, né? Bons resultados, notas excelentes na redação. Todos estão realmente de parabéns. Muito obrigada, Colégio de Santa Mônica!